e se a gente faz esse limite limite é um recurso matemático que mostra quando algo tá tendendo ao infinito ou zero qualquer outro valor eu acho que se a gente fiz nosso conhecimento próximo da realidade de fato seria tipo zero obviamente eu sei que tá falando conhecimento humano então aí já poderia ser de fato falar os cinco por cento não tem como esgotar o conhecimento da realidade imagina porque em última área a gente também faz parte da própria realidade então a gente é um quarto do mistério que a gente também tá tentando desustentar vou falar e as pessoas nem chega na superfície disso não fica lá no Twitter tem uma história que eu não sei se é verdade tá eu eu acho que sim mas havendo falado de George Washington carver a ver a gente fala carver ele é um escravo que eu quero ficando eu não sei ele ele e assim na Alabaã né ele vem eu não sei se é verdade tá desde que não aprendeu além de escrever só de ouvir teve uma época que ele teve um sonho essa só aí ver a questão acho não sei só ele acabou conversando com Deus aí ele tinha uma qualidade muito grande ele queria aprender sobre tudo é falar o chique todo sobre o mundo aí Deus falou que era muito a mente dele só ainda nesse realmente boa verdade essa história então me ensine tudo sobre sei lá que ele falou sobre animais não lembra aí é muita coisa para você sobre as plantas é muita coisa para mim sobre a humanidade aí é muita coisa para você você não consegue contê-lo esse conhecimento aí falar então meio que enche tudo sobre amendoim e daí ele acabou descobrindo se for realmente né como descobriram várias animais da amendoim com mais de 70 que inclusive foi usado com verdade para ajudar na família África né principalmente de amendoim que é uma várias coisas que podem curar uma doença doente comendoim e muitas coisas esse cara aí supostamente eu não sei tem a vista ainda lá só aí então mesmo que é com a verdade mas não for ao que o que a gente pode passar com um oral de história que o conhecimento de homem também foi capaz de produzir muito conhecimento aí nem foi contado né então não tem como esgotar os demais site porque conhecimento é muito amplo e as pessoas não tem não conheçam mais o nosso conhecimento é nossa consciência nossa inteligência também limitada se você por exemplo foi evolucionista você vai entender que a compreensão é um mecanismo biológico que é usado para você ter certos estímulos ou você agir a certos estímulos de uma consciência também ela não tem que por exemplo computador que tem capacidade de aprender a gente pode aprender qualquer coisa mas nossa compreensão é limitada pelos nossos sentidos pelo nosso você se pegasse um humanoide os os meus humanos eles poderiam aprender com a gente tem mais digamos que a compreensão dele seria muito mais limitada então você pode imaginar que a compreensão também limitada se a deles é limitada porque a nossa infinita potencialmente finita é poder só também potencialmente finita na questão de aprender novas coisas mas não de aprender as coisas aprender o sentido de entender como de fato funciona as coisas o vídeo está a falar que os limites do nosso mundo são os limites da nossa linguagem então a experiência nós tentamos é colocar dentro do nosso sentidos logicamente e tudo o nosso nossa compreensão né então um dos que acho que fala de uma coisa parecida com isso a gente só entende na verdade por exemplo a gente pode olhar para o universo e usar a linguagem para tentar entender o universo mas tem tanta coisa que precisam por exemplo é que eu muita gente acho eu não sei qual que a sua opinião é que ela só isso que acha que como é que nasce por exemplo conseguiu chegar as conclusões que ele chegou né você estava o resultado mas não sabe como que qual foi o meio que ele conseguiu chegar aquilo é no caso depende do que for se for acertar algumas coisas a gente tem mais ou menos ideia porque tipo o Einstein foi um grande unificador né ele digamos que não inventou tudo do zero ele já tinha noção de várias coisas inclusive várias teorias dele digamos não é que mais e talvez existisse um Einstein mas provavelmente se talvez fossem descoberta principalmente algumas partes dela é a questão da relatividade por exemplo já sabia que primeiro que o movimento de fato depende do diferencial então não é relativo já sabiam mais ou menos que a luz era constante e que a velocidade dela era meio que talvez a coisa mais rápida do inverso só que a equipe ele ele foi um pouco além ele falou que a luz era uma constante da natureza e ele usou as equações de lois justamente para criar a teoria da relatividade digamos mas digamos que outras pessoas podem poderia fazer isso inclusive tem várias teorias dizendo que outras pessoas têm chegado a menor conclusão que a gente por exemplo o cara que é uma temática bem famoso foi em carreira acho que é foi em carreira foi em carreira o matemático francês talvez já soubesse da teoria de ice só que ele não publicou antes outras pessoas falam aqui talvez ele soubesse mas vai sem conseguir muito além justamente porque ele tem uma capacidade de criar experimentos mentais com ninguém inclusive tem uma palavra em alemão chamada de tanque experimento acho que assim que se fala não sei nada de alemão que a gente fez para não tentar e o artigo era um mestre disso ele que a minha imaginação e gravar cenários ideais e daí a parte de sinais de ideais ele conseguiria ele conseguia chegar aos casos reais digamos porque você não tem por exemplo uma parte de vista em centro plana você não tem algo para lenta sem atrito sem gravidade mas ele imaginar os cenários impossíveis justamente para conseguir chegar à conclusão dos possíveis então quando você imagina impossível você pode eliminar as coisas que não são para chegar a conclusão das coisas como elas seriam e daí ele fez um postulado dele né e que a luz é constante outros mais que avisaram da natureza mesmo para todo mundo vai essa parte desses postulados postulado na mais é do que a nossa acção né é o que você tem como pressuposto é como se fosse uma fé você acredita nisso não tem como provar mas a partir disso ele conseguiu construir as coisas e essas coisas que a gente chamou de teoria elas foram verificadas na natureza né pode ficar ou seja imperfeita pode ser que ela seja unificada com outras teorias pode ser mudada mas elas são muito fato verificáveis né foram 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 verificados sempre espada a gente tá comunicando agora é por causa da trilha dele porque graças a série da atividade foi possível construir a peça aqui só já tinha uma né todo guarda de todas as nossas você vai fazer alguma coisa né então por exemplo você vai fazer uma coisa vai explicar uma coisa vai falar porque a por causa disso daquilo porque porque vai chegar uma hora que vai ter um limite vai chegar uma hora que tá no limite né então você vai ter que ter parte de alguma coisa isso aqui se uma gente não prova pela pela razão amigo que a gente admite pela razão mesmo que ele seja um digamos é aos óbvios não tem como você provar porque você tem que partir de um ponto né é meio que a autologia você não vai construir um conhecimento pode ficar um outro porque esse conhecimento depende de outro não pode as pessoas elas não pensam isso mas todo o nosso conhecimento é de uma coisa que em alguma última análise é baseado até os princípios deles o dimensos na matemática a gente usa os axiomas né que são uma palavra bonita para dizer que é o que a gente não tem uma prova sabe ao que se assume para construir os demais e todos os conhecimentos eles se baseiam nisso tem como você constrói um conhecimento sempre preciso então vamos por você a você a falar mais por exemplo a pessoa pegou um copo da geladeira ontem a também tem uma várias axiomas que você não tá pensando mais que eles são admitidos mesmo estava assumindo que o tempo realmente existe desde sempre e que você não tá criando por exemplo é que na verdade o seu anuíche um deus um reino marinho que criou o tempo e então toma memória na sua cabeça de minutos atrás que pareça que foi horas ou dias ou anos não está presumindo que o tempo ou é um a infeliz que a parte de você que a gente desde sempre só também acreditando que existe um mundo objetivo né que as pessoas não são criações da sua mente tem um monte de pressupostos a gente admite mas a gente não percebe e dentro da matemática e da física não é muito bem diferente muitas pessoas acham que a sempre de forma geral elas têm conhecimento é sempre truímpico mas para a gente construir conhecimento empírico da realidade aquele experimento a gente precisa partir de princípios teóricos para explicar esse tipo teórico eles são valiados por sua vez em axiomas esses axiomas eles não são coisas que a gente prova se você falar com a que chama é provado você digamos que é provado em qualquer curso de matemática física porque a questão não é algo que se tem que provar o que se admite só que assim não significa que conhecimento que já falo faxine tinha que a gente não consegue provar ele porque a gente usa ele para provar os demais a gente não tem que não ter sempre de garantia que ele é verdadeiro justamente porque a gente não provou tudo só então forças a gente criar uma matemática com os axiomas será que a gente conseguir chegar em outras coisas em outras teorias de frente e dá-se em conta essa é uma questão que vocês poderiam pensar mas eu queria assim então eu creio que eu creio que o conhecimento de fato é objetivo só que a gente não consegue certas coisas tem uma precisão justamente porque a gente depende de axiomas né é que chama a gente não prova os anos que as pessoas quiseram nem mirar toda a especulação da matemática na filosofia e da ciência que foram os positivistas hoje não só levar na série sabe tem como realmente de tudo comprovado é um pouquinho de fé aí no quesito então tudo né é qualquer coisa em vários princípios é você vir na linguagem também né por exemplo você fala o vermelho você fala seu vermelho a cor vermelha eu eu sei o que você quer ver com vermelho primeiro consultar o tônico e também com esse vermelho só para vermelho que você vir não mesmo vermelho que eu vi porque a gente tem um homem de batonha ou seja células que são responsáveis pelas detecção das cores não é a mesma quantidade então pode ser que a gente vê só 0,1 por cento diferente mas eu entendo o que você quer dizer com vermelho essa vez porque é a gente tem a gente não sabe exatamente definir cadeira precisamente que uma cadeira porque ela difere de um banco mas pode falar a cadeira de o banco porque a cadeira tem uma largura menor que o banco tá mas até quanto dia a cadeira até quando você vira banco uma cadeira tem quatro quatro pés tá mas isso não tinha cinco pés dela é que a última cadeira sim 1030 então as nossas diferenciais elas não são definições de fato elas são meio que tem só um canique a gente remitir a partir da linguagem como se fosse um jogo né você fala uma coisa e você espera que a outra pessoa tem uma aproximação uma ideia feminina que a sua mãe em sua análise você não tem como ter sempre certinho que é outra pessoa ela tem nós mesmo as ideias que você também seja uma aproximação quanto mais próxima aproximação é digamos que mais próximo você tá da compressão da outra pessoa ninguém realmente tem as mesmas ideias da mesma forma quando você pensa em uma ideia nova na verdade você tá reciclando uma ideia anterior e muitas vezes ela pode ter surgido de outras formas durante a história mesmo que você fale as mesmas ideias de outras pessoas e outras palavras as frases que você utiliza normalmente nunca foram utilizadas desde o começo da história da humanidade mesmo que você tiver que dê um significado parecido ou que você traduza por um idioma tem significado parecido né de outro idioma já é diferente né isso já começa por aí mas se eu pegasse tipo tudo que você falou pegasse uma frase apenas uma sentença do que você falou pesquisasse na base de dados de tudo que foi criado pela humanidade em português ou todos os idiomas não teria alguém que bem exatamente a mesma sentença que você construiu né é a propriedade aí da gramática gerativa né é esse negócio da percepção é uma coisa interessante porque é biológico né a gente pode reconhecer isso daqui é vermelho que nem você falou da a cor é que nem é o pessoal que realmente tem miopia sei lá tem outro problema né ver uma coisa um pouco mais embaçado quando é próximo ver também quando é afastado eu tenho várias características que tão seria a mesma coisa né não tônico é é o color blind né inglês então da tônico seria aí tese eu não entendo muito de de te dar o tônico mesmo mas tipo seria não capaz de enxergar cores eu vou saber você pensa assim carlos o pé com o ser humano que não tem visão em mim o meu pia são todos os vídeos da normal o perfeito na média em caspa acredito que nós são os mil que milp e cegos e surdos para certas coisas da realidade a gente vai chegar toda a realidade de gambas ou você vê a coisa não existe muito mais cores que a gente a gente não enxerga porque depois vai a luz é onda de rádio a luz é infravermelha a luz aí eu fiz a luz você não chega então imagine se alguém conseguisse chegar essas cores como certos animais e agora imagina que você fosse descrever essa nova cor para uma outra pessoa normal digamos não teria como você explicar isso porque é um conceito novo que você não consegue fazer sem criar uma analogia então a nossa analogia só são as nossas teorias são analogia da realidade elas são aproximações e como a a realidade é da forma que a gente compreende mas não significa que a realidade tenha muito mais coisas em volta é como se digamos tivesse mundo escondida digamos eu imagino que seria isso eu sou meu próprio planeta acho que ele tem muito coisas que a gente não consegue ver digamos a realidade é muito mais profunda do que o nosso sentidos capta eu acho que isso é uma humildade uma humildade né porque se você assume que os seres humanos eles têm conhecimento onde consegue entender a realidade de maneira imediata e a realidade completa completa é nem o que é igual se entrega estômago lógico ou assim o seu conhecimento sobre a realidade fosse completa ou pudesse ser completo mas eu acho que é incompleto justamente pela nossa própria natureza não é o que é limitado apenas pela questão do tempo do acúmulo pela inteligência humana mas pela própria natureza humana é impossível você saber sobre tudo porque você não tem como é aprender dos sentidos é tudo né nem tudo é comum não cognoscível eles não podemos enxergar tudo que existe mas na verdade que nós chegamos a uma construção do nosso do nosso cérebro mas no nosso corpo um todo nosso corpo porque é então vamos colocar de forma mais localizada tem uma função no cérebro que fica aqui no fundo né a parte de trás sabe que é relacionado com a visão então se a pessoa danifica aqui aí ela perde a visão na frente né seu negócio interessante então a gente não que enxerga as coisas como elas realmente são mas sim é uma construção é do nosso organismo do que seria a realidade apenas uma interpretação né é mais isso é uma coisa muito difícil das pessoas do parálicas está porque elas acham isso é relativismo né acha que isso é a mesma coisa que afirmar que as coisas são relativas não se afirmar que o conhecimento na verdade ele não é não é imparcial e objetivo ele é determinado pela sua convivência pelos seus sentidos pela forma de você ver o mundo né então não é que significa que seja falso enfim que ele é digamos uma parcela ou um ponto de diferença então vou supor por exemplo nossa casa a gente usa a luz branca que a luz branca é o conjunto de todas as luzes visíveis com unidades azul ou verde né então você vê os objetos tipo você enxerga uma porta não supor que essa porta tenha pintado de vermelho usando o primeiro nosso na verdade é o que é a porta porta da vermelha a verdade a porta é tudo menos realmente porque as coisas que a porta absorveu a gente não chega agora as coisas que a lua e bateu na porta e ela foi repetida e a gente pegou essas coisas que ela de fato é que no caso é vermelho então sem estimular a luz colocar uma luz verde uma luz branca a porta ela absorveu e a luz diferente então você não pode afirmar ligamos que eu vou ficar filósoficamente que a porta tem a propriedade de ser vermelha isso é uma construção que é percebida relativamente de acordo com a luz sobre a porta e com a sua interpretação cerebral porque se você pegar um só a um um certo espaço certo espaço a gente sabe não sei como pergunta que os biólogos e médicos mas eles têm capacidade de enxergar mais coisas seres humanos então talvez eles vencem uma cor diferente sabe o vermelho que nós não consegue perceber porque a gente não consegue ver todos os tons de vermelho digamos e não se pode falar mais a luz branca e a soma de todas as coisas não a luz branca sobre todas as cores e de todas as cores seria todas as luzes né um para meio que a violenta o que a gente chama de reação de corpo negro então você não pode falar que seu padrão então a gente não joga toda a realidade digamos em termos de cores e isso pode ser aplicado para todos os outros sentidos e que não escuta todos os sons a gente não consegue sentir todos os cheiros e tudo isso acontece em porque o cérebro é um ele precisa limitar uma parte da realidade que é conveniente para a gente é e não faz sentido a gente da energia bem todas as cores e o pico dela é pouco em comparação com as demais tem uma seria que bem aceita na evolução de que a a gente enxerga as coisas enxerga justamente porque são duas são as coisas que o sol mais emite né o sol emite todas as outras reações mas o pico dela se você quiser o gráfico seria justamente as que a gente enxerga então a gente não pode fazer é a gente não pode entender que as coisas que a gente chega tudo que existe ponto final e por que seria diferente para nossos conhecimentos com o nosso conhecimento pelo menos na minha visão é baseado no nosso sentimento uma parte do nosso conhecimento é a posteriori eu fiquei construído e não é digamos é a priori que a gente é algo natural temos conhecimento natural que eles têm por questões genéticas e biológicas mas o conhecimento que a gente está falando da física biologia e teologia ele não é o que está na natureza assim solto né ele precisa de uma pessoa de um ser que é capaz de identificar essa sim que é a sua vez ela é baseada nas falsas preconceito nosso sentido na nossa avenida então por isso que eu não sou defensor da ideia de que você não tem uma teoria de tudo é com o físico inclusive atualmente acha que é possível porque mesmo que não sou porque é possível ter uma teoria de tudo não teria como se sabendo de fato que ela é verdade e para todas as possíveis porque eu acredito que a ciência não é uma verdade universal inclusive em cor sega dizia isso né mas é uma forma de chegar realidade que tenta ser de ter seu objetivo ou seja não ambígua e que ela tá sujeita mudança todo estágio justamente porque ela tem a pretensão de se corrigir a todo estágio eu creio que a gente tem uma aproximação de uma realidade de fato é então nunca dizer que é falso quem fica aqui a gente tá aproximando nosso conhecimento cada vez mais nem sempre essa aproximação vai ser seguida de melhorias pode ser que do lado a gente muda radicalmente teoria em garante que as outras teorias vão ser sempre para sempre da mesma forma que é tem teorias talvez fundamente muito bem que talvez nunca mudei né como as teorias principalmente as matemáticas os teoremas principalmente mas muitas outras teorias elas vão ficar aí para sempre vou não ficar aí mas até outras teorias surgir minha gente ficar mais coisas e ficar de maneira mais ampla né então a gravidade neutro foi substituída a sua atividade é a dificuldade também não consegue explicar tudo inclusive ela tem contrato chegou a outra teoria física da física quântica então é provável que ou a gente unifique essas duas ou fui chamar a teoria que respeite mais coisas então eu imagino que não é possível descrever a unidade de maneira precisa a não ser que você seja Deus pode falar desculpa até por isso acho da hora no novo no antigo testamento quando pergunta lá mas essa pergunta para eles qual é o seu nome aí ó quem mandou quem mandou eu falei para o povo eu não lembro exatamente que ele pergunta né que lhe entregar e avisar lá para o povo sobre as pragas e tal não não vai ficar não bastava do as 10 mas nem também não vai falar que o meu nome eu sou o que não sou eu sou eu sou eu sou o que sou é tipo Deus não quiser definir ele quis dizer ele tem que dizer que não é possível ser humano compreender tipo mas ele disse isso justamente para mostrar que a linguagem também como qualquer outra forma de compreensão não vai conseguir captar Deus que vocês imaginam por exemplo por espírito vamos porque existe espírito as pessoas acham que espírito pode se movimentar para cima para baixo para a direita para a esquerda mas se você pensar nos espécies espaços de pedro de que eles podem se ligar longe de uma dimensão não sei como se fosse a palavra certa superior então esses conceitos de cima e baixo eles não seriam aplicados se fosse fosse a comparação do corpo 3D dentro do universo 2D e aí quando você fala das coisas aí quando se fala das coisas respeito a gente acostuma usar as coisas naturais então você vai pensar no céu você pensar é é algo como se fosse um tempo mas o tempo é uma propriedade do universo né não tem como imaginar isso você pensa por exemplo o que pode ser chato tá no céu fazendo alguma coisa só que você não vai ter lá as mesmas coisas que você teria naturalmente no corpo físico não tem como imaginar isso porque um anjo por exemplo eu não sei de fome é então não faz sentido você imaginar que ficaria cansado não ficaria com sono eu não sei eu não sei se essas coisas de fato é disso mas ela existe na uma coisa que você está acostumada a visualizar elas não tem de fato de ouvir que ela se invadir não é porque você tá aplicando o seu conhecimento para aplicar na sua natureza com isso que você não sabe nem como funciona